Daqueles que acham que é pouco, eu vivo gordin corinthias Eu canto até brincar rouco, eu canto fazer surrar Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, não para de mudar Aqui tem um bando de louco, jogou gordin corinthias Daqueles que acham que é pouco, eu vivo gordin corinthias Eu canto até brincar rouco, eu canto fazer surrar Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, não para de mudar Aqui tem um bando de louco, jogou gordin corinthias